R$10,00 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 Irmão, pega um de boi, por favor Eu vou ficar na mão Brother é ela Tá aí, ó Ah, obrigada Tô te falando, é um boi Opa Valeu, cara Valeu, irmão Valeu, velho Não, dá uma cabinha pra mim Tem fogo, gatinho Opa, sai fora, porra Manu Posso falar com você? Pode É que eu tô te sacando Tem um tempão Eu tô a prisão de te conhecer melhor Eu te acho uma garota maneira Tá sempre sorrindo aí pra todo mundo Linda Sei lá, eu queria que você me conhecesse melhor, sabe Que a gente fazia alguma parada diferente assim Se você quiser também Me diz Eu vou te dar um tempão Eu vou te dar um tempão Eu vou te dar um tempão Nossa, eu vou te dar um tempão Gente é louco Depois do que eu sensitive Eu vou te dar um tempão Gente é louco Eu vou te dar um tempão Tchau.